Olha aí, pronto. Fábio Novo, pré-candidato a prefeito de Terezinha, anuncia apoio, olha aí, do vereador Venâncio do PSDB, em desabafa, quando perguntado sobre se ele já conversou com o vice-governador, hoje governador em exercício temista, Clis Filho, e com os deputados Júlio César e Georgiano do PSDB. Ele disse, olha, vamos com calma, sem estuprar o tempo, vamos conhecer a lógica do pré-candidato Fábio Novo. Isso a gente vai fazendo aos poucos, conversando sem estuprar o tempo, mas conversando e tentando fazer o convencimento, porque a política é a arte do diálogo. Você precisa dialogar e convencer, porque você acha que é o melhor para ir para uma candidatura. Então, eu vou continuar fazendo esses diálogos. Estou vindo agora de uma adesão importante, que é a do vereador Venâncio. Em primeira mão para a banca de sapateiro. O vereador Venâncio está vindo se somar. Olha só, um vereador jovem, que se afina comigo. O Venâncio tem, pelo menos, três bandeiras que se identificam muito com o Fábio Novo. Estamos sem a sua voz ali. Ele explica aí, Amadeu, por que ele recebeu com uma alegria especial o apoio do Venâncio, claro, nos votos, o apoio dele é muito importante. Vereador muito bem votado, com quase 5 mil votos, mas porque eles têm bandeiras em comum. Ele citou PCD, pessoa com deficiência, apoio ao esporte, apoio aos idosos, políticas voltadas para os idosos. Ele até citou que Teresina já tem quase 130 mil pessoas com mais de 60 anos de idade. E aí tem um vídeo com o Venâncio dizendo que o Fábio Novo é o novo Rafael. É o Rafael da Prefeitura. Vamos lá. Governador. O Piauí elegeu o Rafael Fonteles para governador com as características que a gente vê que não era na campanha. É o jeito do Rafael de governar. Novo, inteligente, obstinado por resultados, gestor, competente, que para onde a gente anda no Piauí em Teresina, as pessoas já conhecem que fizeram a coisa certa. E eu vejo em você o que eu vi no Rafael Cristal. Eu acho que o Fábio é para Teresina o Rafael para Teresina. É novo, competente, é excelente gestor, conhece a cidade, é um cara amigo, é um cara de palavra. Então, eu acredito que você, nessa jornada de pré-campanha e depois de campanha para o prefeito... O vídeo foi hoje de manhã, esse anúncio, lembrando que Venâncio havia conversado com o Franzé Silva. Eles tinham se encontrado, o Franzé tentou ali o apoio do vereador Venâncio, mas agora ele verbalizou o apoio a Fábio Novo, que ontem, Amadeus, se encontrou com o prefeito Doutor Pessoa na procissão de Corpus Christi, ali na Igreja das Dores, no centro da capital. E a assessoria de imprensa do prefeito Doutor Pessoa postou uma foto na rede social do prefeito que me chamou a atenção. Na foto, ele está do lado de Fábio Novo. E aí eu perguntei ao Fábio... Onde está a foto? Nájula, você tem aí a foto? Posso enviar aqui. Lá na igreja... Envia, por favor. Pronto, lá na Igreja das Dores, no centro de Teresina. Aí eu perguntei o seguinte... Tá aí, ó. Pronto. Eu disse, Fábio, o corpo fala... Porque você tem o prefeito sentado, ali com a cara de poucos amigos, e você também está olhando... Ele disse, não, Ari, eu cumprimentei o prefeito, perguntei se ele está se recuperando bem, desejei melhoras e um pronto restabelecimento para ele. Ele disse que está assim, está se sentindo bem melhor. Também perguntou... A gente teve um diálogo ali, ele disse, Ari, eu critico a gestão dele, não votei nele no segundo turno, mas isso não tem nada a ver com respeito, com civilidade. E eu conversei, sim, com o prefeito. Aí é porque realmente foi um flagrante que a gente estava olhando ali para o Dom Juarez, para o arcebispo, celebrando, fazendo a celebração. São dois homens muito educados, né? E estão no mesmo tom. Meu Deus, é mesmo. No mesmo tom. De camisa. Olha, e eu já vou emendar com a manchete do Marca. Com a manchete do Marca. E aí depois eu quero os comentários de vocês sobre a adesão, essa fala do Venâncio e a fala do Marca. Qual o Marca dá seriedade aí, ó? Ari. Presidente. Só para completar, Amadeu, ontem no Ciência Política, a gente comentou, né, Fran, se é uma declaração do deputado Lima, né? Que é, tira aí, esse PT raiz, de que esses momentos de adesão, eles eram aguardados. E que até setembro, ele acredita que só restarão duas candidaturas. E olha... E outras adesões virão. E ele, Lima, ele falou, eu estou trabalhando para isso. Será que é essa... Não é essa manchete do Marca, não? É, olha, eu vou ler a manchete do Marca e uma participação aqui ao vivo. O deputado federal Florentino Neto, do Partido dos Trabalhadores, disse o seguinte, pode anunciar aí no Jogo do Poder sobre a eleição em Teresina. Eu também tenho um candidato definido. O meu candidato, aí botou o nome completo, é Fábio Nunes Novo. mais um apoio declarado abertamente. Deputado federal Florentino Neto. Nunes Novo. Nunes, é, porque a família dele é espanhola, de origem espanhola, ele tem, inclusive, dupla cidadania. Então, vamos pegar aí a imagem do deputado Florentino Neto. Florentino Neto, Nájila, e cravando. Então, hoje, Venâncio, vereador, Florentino Neto, federal, deputado, dois petistas, anunciando apoio a Fábio Novo. Dois petistas de mandato, né? De mandato. Um deputado federal e um vereador. Quer dizer, dois petistas, assim, foi empolgação. Um petista, ex-petista, quase retornando. Foi um ato falho sobre o Venâncio. É, na verdade, um tucano. Um tucano. É o mais interessante que o Venâncio.